Top 10 Hotéis Mais Caros do Mundo Park Hyatt Localizada em Paris, a Suíte Imperial é o melhor quarto desse luxuoso hotel. Com 250 metros quadrados, com sala, cozinha, área de trabalho, hidromassagem, luxo a vapor e um lugar para massagens, a diária sai por 15 mil dólares. George Quinto Também na Cidade Luz, a Suíte Imperial oferece uma decoração antiga com lareira em mármore, escritório privado, espaço para cabeleireiro, totalizando 245 metros quadrados. A diária aqui sai por 16 mil dólares. Le Richemont Em Genebra, na Suíça, a Suíte Royal, no sétimo andar, oferece uma piscina e um magnífico terraço com vista para os alpes e vidros à prova de balas. A sala de jantar é ampla e possui um lustre inteiramente artesanal. O banheiro, feito todo em mármore e carrara. Podendo usar a suíte para festas, ela sai por 17 mil dólares. Burj Al Arabi Hotel Feito sobre uma ilha artificial, o cliente usufrui de um cinema particular e quartos decorados com morro. Além de ponto turístico, o edifício em Dubai é uma obra à parte. A noite lá sai por 18 mil dólares. Ritz Carton Um spa privativo com a melhor vista da Red Square e as melhores vodkas disponíveis, essa suíte na capital russa sai por 18 mil e 500 dólares. Atlantis Resort Esse conjunto de seis torres já atraiu clientes como Michael Jackson e Michael Jordan. Esse paraíso fica nas Bahamas e cobram 25 mil dólares por noite. President Wilson Outra vez em Genebra, esse hotel oferece a Royal Penthouse, com quatro quartos, seis banheiros e um espaço reservado para festas que comporta até 40 convidados. Por 33 mil dólares você conseguirá usufruir de tudo isso. Four Seasons O hotel mais alto em Nova York, com 52 andares e mais de 400 suítes, a Penthouse com nove quartos oferece até mesmo serviço de mordomo. A noite aqui sai cerca de 34 mil dólares. Palms Casino Resort A suíte Storick Sky Villa no último andar recebe o público mais seleto de Las Vegas. O conjunto de três torres oferecem cassino, três boates, estúdio de gravação e o restaurante de luxo, por 40 mil dólares à noite. Grand Resort Lagonice E a diária mais cara do mundo vai para esse hotel em Atenas, na Grécia, que oferece uma praia privativa de 100 metros quadrados, mordomo, um pianista e até um chefe de cozinha. Claro que tudo tem um preço, e uma noite nesse lugar luxuoso sai por 50 mil dólares. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Sônia Ruberti